Deus de bondade e misericórdia, eu apresento todas as pessoas que oram comigo agora nesse final de noite e eu peço sobre a vida delas um milagre Senhor, o milagre que eu não posso fazer mas o Senhor pode, o que eu não posso dar mas o Senhor pode, chega na vida de cada um transformando, restaurando, revigorando que o teu nome seja glorificado, eu os abençoo e eu declaro um tempo de milagre, uma noite de descanso na tua presença, em nome de Jesus, amém.